Voltamos com o bastidor a respeito de o que está sendo relatado pelos policiais legislativos. Você viu aqui o líder do governo no Congresso, Randolph Rodrigues, fazendo um agradecimento aos policiais legislativos, é a polícia que protege o Congresso. Lá nos Estados Unidos também teve a polícia do Capitólio, que foi a primeira a entrar em ação e que, bom, perdeu gente, homens morreram defendendo o Capitólio nos Estados Unidos. Graças a Deus não foi o nosso caso aqui no Brasil. Mas os policiais legislativos conseguiram impedir que a degradação do Congresso, em especial no Senado, que é menor do que a Câmara dos Deputados, fosse tão brutal quanto a que aconteceu dentro do Supremo Tribunal Federal. Agora, hoje, os senadores desembarcaram pesado em Brasília. Eu falei com alguns deles hoje, trouxe já alguns bastidores aqui para vocês, mas conversando com o senador Otto Alencar, ele me falou que eu fui conversar com os agentes da Polícia Legislativa, porque eu queria entender o que é, qual que era desses caras. E mais, para a CPI, para ter o foco, o foco é entender quem financia. Eu falei, mas por que, senador? Ele disse, um agente com o qual eu conversei hoje longamente no Senado Federal, me disse que, quando estava dentro do plenário, tentando fazer com que o manifestante saísse, viu o manifestante fazendo uma chamada de vídeo para mostrar o estado das coisas e dizendo terminei o serviço, pode fazer o PIX. Há, portanto, uma forte desconfiança de que as pessoas foram pagas para fazer isso que você está vendo aí. Realmente pagas. O senador Otto Alencar também me disse que foi ver os presos pela Polícia do Senado, foram cerca de 30 presos, de 30 a 50 pessoas foram presas no Congresso pela Polícia Legislativa, todos, segundo ele, pessoas muito simples, muito simples, que não teriam recursos para sozinhas fretarem ônibus, irem até a Capital Federal e fazer o que você está vendo aí que foi feito. Então, assim, o foco nasce em especial por conta desses relatos. Terminei o serviço, pode fazer o PIX.